O Jô tá aí, ó Fala, meu parceiro Fala aí, Jair Esse bate-bola bonito aí Porra, gostou, cara? Porra, tem que falar o quê? 15 anos, né, cara? Tinha que marcar de alguma forma Qual o tema, qual o enredo aí? Então, é... Guerreiros Astecas Guerreiros? Guerreiros Astecas Top Vou virar aqui pra pegar o casal Segurem pra mim, homens Pegar o bolheiro, é legal A bolheira tá na frente, é pra dentro Vai parar aqui, mandar um salve pra alguém, hein? Claro, pô, mandar um salve pra minha galera Algum fornecedor, alguém que costura Nós crédito aí Primeiramente, um salve aí pra nossa rapaziada do Barracão, entendeu? Eu vou citar nomes, porque pode ser que eu esqueça alguém Mas, cara, se não fosse eles Eu não teria conseguido, entendeu? É uma luta muito grande Um sonho muito grande também De fazer uma fantasia diferenciada Pra marcar esses 15 anos Então, o mérito é todo deles, tá? A gente tem a equipe hoje de nove pessoas Incluindo uma menina Que não é a minha esposa A esposa do colega Que se dedicaram Abriram mão das suas vidas pessoais E dedicaram todo o tempo lá no Barracão Pra tornar o sonho da gente real O salve vai todo pra eles Bom, parabéns, mano E a parceria dos amigos, né, cara? Tem o Luciano O cara que pintou a nossa casaca Saiu com a gente também Luciano, Cajá Isso, Luciano, animação Cara, gente fina demais Inteligentíssimo Pô, dedicou toda a arte dele na nossa casaca Cajá Roberto também Pessoas, pô, super do bem O Alan Fez toda a parte glitter do macacão Alan Rodrigues Pô, cara bravo demais Fabrício Foi o cara que deu vida A escultura que tá na frente Cara que coloriu Fez aqui na... Tipo o capacete de guerreiro, né? Tal e tal O que a gente fez, na verdade Foi pegar um cabelo de máscara E prender de forma vertical A gente vê muito cabelo de máscara Preso de forma tradicional Horizontal A gente inverteu Então, assim Nada mais é do que um cabelo de máscara invertido mesmo A gente nem botou mais nada na cabeça Pra passar Essa... A realidade São quantas cabeças? São 48 48 Bom as crianças Ó, parabéns, mano Pô, valeu, cara Mais uma vez inovando aí Tira-me lá Obrigado, cara Valeu por... Tô devendo a saída, né? É, tô devendo uma saída Não, não, tá devendo não Mas, pô, o dia que tu aparecer lá A gente vai ficar super feliz Valeu Valeu Se Deus quiser Ano que vem a gente vem com um propósito mais simples Uma fantasia pra brincar mais Beleza Querendo ou não Apesar de ser muito bonito É uma fantasia que requer muito cuidado É muito pesada Muito detalhe, né? Muito detalhe, então não dá pra gente brincar tanto É muito material também, rapaz É, muita coisa Então a gente vai fazer uma fantasia mais leve Mais simples Só pra brincar Acho que outra fantasia dela só nos 20 anos de UR agora Tomo junto Parabéns, Pará Valeu, valeu, Jair Obrigado Valeu Qual o nome? O R O R O R Vai Pará O Youtuber Aquela frase pra fechar o vídeo Pelo simples prazer de fazer bate-bola Pelo simples prazer de fazer bate-bola Valeu, irmão Obrigado, Jair E aí O R